Ana Laura Botelho Nini Ana Laura Botelho Nini Esse é o segundo ano Para pra tirar a foto Agora pode ir lá Gente Só esqueci de falar com vocês Que o tema do primeiro ano Foi sobre os esportes O do segundo ano já é Viva a Diferença Cada livro, cada série Trabalhou um tema Esse é o Viva a Diferença Vamos chamar o próximo Davi Freixo Carvalho Para, 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 para E vamos lá Felipe Augusto Portugal Valente Sabe quem vem? Gabriel Pinto Lopes Cheio de poço Nossa, peraí, outro, 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 outro E agora Giovana Giovana Glório Glório da Cruz Soares Eita Glório Da Cruz Soares Caraízinho E o nosso querido Guilherme de Oliveira Lima Rocha E sabe quem vem aí? Ivi da Bota Grande Peraí Pura timidez E sabe quem é agora? Luísa Barbosa Rio Nossa querida Nossa querida Luísa Barbosa Rio E quem vem agora? Maria Carolina Sabia no que é nós E a próxima Maria Clara Correia Godinho Aplausos 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 Aqui Maria Maria aqui E agora quem vem? Maria Eduarda Regota da Costa Aplausos 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 Só faltou os óculos vermelhos hoje, gente Aplausos 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 Miguel Botelho Queiroz Doberoni Aplausos 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 E para terminar A nossa querida Rebeca Clementino Lima Aplausos Aplausos Todos os temas, gente Foram bem trabalhados A partir disso Aplausos 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 Eu acho que vocês vão gostar muito Porque está muito bonitinho Agora Nossos queridos Autores Aplausos Vamos tirar aí O lacinho Do livro Vamos abrir Vamos começar a colocar aí A nossa dedicatória Bem chique Bem chique Bem bonito Não se esquecendo Que Madalena 29 com 11 De 2019 Tem que entrar aí Gente Olha É muito bonitinho É um prazer Muito grande Gente Fazer essas coisas Porque quem ama Educação Nossa Isso é uma realização E isso nós amamos Amamos o que fazemos E temos Muita felicidade De estar aqui hoje Agora podemos chamar já Os familiares Pode ser voto Quem quiser ficar do lado de fora Pode ficar Quem quiser entrar Que dá um jeitinho Pode